Pra filmar, pra filmar Jama A chicota, meu amigo Abriu o seu barril Eu vou te dar, gotela, calma Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Eu vou te dar, gotela, calma Pra você me telefonar A qualquer hora Eu espero você ligar Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Liga pra mim Não vou te esquecer Eu estou louquinho Pra falar com você Olha a chicota, chicota E tome shot Segura meu padrão Pois pra lá Rodrigo o seu barril E aí